Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Pé, 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 pé Meu pé não deixou lé, 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 lé Já viralizou Você compartilhou Eu tenho dor real Vou gastar no suboe Vou gastar no suboe E, 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 e Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução Continue a nadar, continue a nadar Continue a nadar, nadar, nadar Pra achar a solução, nadar, nadar Abençoa o meu juízo Abençoa o meu juízo Para eu ter paciência Para eu ter paciência Para ir pra escola Escola? Não, mamãe Professora, pega leve aí na atenção Porque meu irmão não tá conseguindo fazer pra mim em casa Esse som é irritante? Muito Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais Pé, 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 pé Meu pé não deixou lé, 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 lé Já viralizou Você compartilhou Eu, eu, eu...